Vamos embora meu irmão, olha o hino do galo da madrugada Salve a Ness Freire, salve o galo da madrugada Simbora meu irmão Diz, tem intenção, tem moçada cada pau Começa no galo da madrugada Amanhã já vem sozinho do sol clarear sentado Com seus raios de cristal e o galo da madrugada Quem tá feliz, só dá a voz e canta aí, vai! Ei pessoal, tem moçada cada pau Começa no galo da madrugada As donzelas de São Domingo As flores recebem no avário latinal E o galo da madrugada já está na rua Salve a Ness Freire, salve o galo da madrugada Como é que é? Ei pessoal, tem moçada cada pau Começa no galo da madrugada Ei pessoal, tem moçada cada mal Começa no galo da madrugada O galo que vem a te briga Só se esfora as afiadas Sua cristal é moral E o galo da madrugada Já está na rua Cadê a galera? Levanta a mão e briga Ei moçada Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Isso é lindo demais Isso é Pernambuco Isso é Recife É pra você curtir Salve a Ness Salve meu galo Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa linda As donzelas de São Domingo As folhas recebendo o avalho matinal E a galera do Recife já tá na rua Levanta a mão pro céu e canta aí Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa no galo da madrugada E o galo também é te briga Só se esfora a fiada Sua cristal é moral E o galo da madrugada Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, tem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Seu galo da madrugada Seu galo da madrugada Meu amor Cocorô, Cocorô O carnaval de Pernambuco O galo é o rei No canto do galo O sol se levou O carnaval já chegou O galo do sol Trazendo energia A alegria Com dor Por toda avenida Meu bloco é quem passa Sacode a nação No corredor da folia E numa só voz Vai cantando o refrão Cocorô, Cocorô Vem pro galo meu amor Cocorô, Cocorô Galo do sol arrepiou Cocorô, Cocorô Cocorô, Cocorô Vem pro galo meu amor Cocorô, Cocorô Galo do sol arrepiou O canto do galo O sol se levando O carnaval já chegou O galo do sol Trazendo energia A alegria A alegria Com dor Por toda avenida Meu bloco é quem passa Sacode a nação No corredor da folia E numa só voz Tire o pé do chão Levante a mão E vem Cocorô, Cocorô Vem pro galo meu amor Cocorô, Cocorô Galo do sol arrepiou Pio, Pio, Pio Cocorô, Cocorô Dentro do galo meu amor Cocorô, Cocorô Pra cima, pra cima, pra cima Quero ver você Pernambucou Cocorô, Cocorô Dentro do galo meu amor Cocorô, Cocorô Galo do sol arrepiou Agora vamos preparar com muita abertura Vem Eu quero é frevo E a cara é frevo 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 A galera já tomou pitu Foi demais, não foi? Eita que tá bom demais, menino Vem Sai, 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 sai O Assas da América voltou Capitu Vamos cantar Foi a saudade Quero ver novamente a vassoura da rua passando Tomar umas e outras e cair num passo Ok, Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente a vassoura da rua passando Tomar umas e outras e cair num passo Cadê toureiros? Cadê bolas de ouro? A paz, o senha, a doce O bloco, a tudo ele tem Se quiser Quero sentir A embriagueira um tempo E a galera do camarote vai cantar Ó Ó E aí, gente Que coisa linda, hein? Salgado da madrugada Isso é Recife Ó Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente a vassoura da rua passando Tomar umas e outras e cair num passo Voltei, Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente a vassoura da rua passando Tomar umas e outras e cair num passo Cadê toureiros? Cadê bolas de ouro? As paz, os linhadores São José Quero sentir A embriagueira um tempo Que entra na cabeça e espalha no corpo E acaba no pé Isso é a saudadeira, meu irmão Vai, minha mentaleira, meu Jogue a mão, vamos saudar o nosso frango, gente É o maior bloco do mundo É o maior bloco do mundo Vamos, galera, vamos! Gente, obrigado pelo carinho De verdade, muito bom estar aqui com vocês E o comandante aí Cadê toureiros? Cadê? 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 Eu quero sentir A embriagueira do frego Que entra na cabeça e acaba no pé Tem que fregar a sua perna com a câmera, né? Ô, Chico Vem! Obrigado pelo carinho! Eu estou Estou, 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 estou Eu quero um banho de virtu, menino Salve, salve, galo da madrugada E aí? Eu quero banho Com vocês Eu quero amanhã Estou em norte de álbalão O peiabá dos seus olhos, mano em comida, bom do fim Das narinas do rei O peiabá da rainha, sem linda alegria Caxia, energia de cantinho O peiabá O peiabá do senhor do bofim O peiabá do sertão, sem se ver, sem correr Sem comer, sem nazer O peiabá do Brasil O peiabá dos maianos, da sua bonitação que deu O peiabá do senhor do bofim O peiabá do sertão, sem se ver, sem correr, sem comer, sem nazer O peiabá, Brasil, Brasil! Eu quero E aí, gente! Eu quero Eu quero uma vida, que me simbora, que é uma delícia O peiabá dos seus olhos, mano em comida, bom do fim Das narinas do rei, de cada presente O peiabá da rainha, sem linda alegria O peiabá do sertão, sem se ver, sem correr, sem comer, sem nazer O peiabá, Brasil! O peiabá! E aí? O peiabá do senhor do bofim O peiabá do sertão, sem se ver, sem correr, sem comer, sem nazer O peiabá, Brasil! Salve, salve, nossa pátria aí! O frevo é o embrião musical de Pernambuco! Vão! Cante aí! Eu quero Eu quero O veaba, Brasil, Brasil, Brasil Galera no camarote aí Dançando bonito, dançando que deu Do senhor do bom fim O veaba do sertão Sem chover, sem chover O veaba do Brasil É pra tremar, menino Sempre, sempre, turma no pintu Obrigado a gente pelo carinho, viu? Se verdade É pra tremer Galera no camarote aí O veaba do sangue do povo Num morro, na rua O trevo deixa a gente louco Leve a voito A ti se a gente a se amar Não dá pra segurar E aí, gente? A ti se a gente a se amar Não dá pra segurar Não dá pra segurar O veaba do sangue do povo No morro, na rua O trevo deixa a gente louco Leve a voo A ti se a gente a se amar Não dá pra segurar Galera no camarote aí A ti se a gente a se amar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Quer mais, quer mais Pra me derreter Quer mais, quer mais Ficar com você Quer mais, quer mais Toda energia E a coisa boa tá nessa folia Quer mais pra me derreter Quer mais, quer mais Ficar com você Toda a energia E a coisa boa tá nessa folia O crevo tá nascendo um pouco No morro, na rua O frevo deixa a gente louco Leve o apoio Antes da gente a se amar Não dá pra segurar, não dá pra segurar 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 Quero mais, quero mais Quer mais, quer mais Ficar com você Polícia militar, o jeiro, meu trabalho pra vocês E a coisa boa tá nessa folia Quero mais, quero mais Pra me derreter Quero mais, quero mais Ficar com você Quero mais Toda a energia E a coisa boa Arrasta o pé, meu irmão Quero mais Derreter Quero mais, quero mais Ficar com você Quero mais, quero mais Toda a energia E a coisa boa tá nessa folia Quero mais Pra me derreter E aí? Quero mais, quero mais Toda a energia E a coisa boa tá nessa folia Quem for de Pernambuco, grita aí Maravilha, maravilha, gente É o galo da madrugada Quinto, minhas asas Levei o trote Vem na multidão Ela me deu um golpe Vem no meu cantante Me botou no chão Aquele almoço Monteu meu pescoço Parece mentira Aquele meu escorreiro de vampira Ela levei o trote Vem na multidão Ela me deu um golpe Vem no meu cantante Me botou no chão Aquele almoço Monteu meu pescoço Parece mentira Aquele meu escorreiro de vampira Monteu, morteu Quase que me devora Voltei embora Fiquei sem saber O seu telefone Seu nome agora Vampira, cadê você? Monteu, cadê Quase que me devora Vou embora Fiquei sem saber O seu telefone Seu nome E a nossa Vampira, cadê você? Simbora, meu Galo da madrugada Levei o trote Vem na multidão Ela me deu um golpe Vem no meu cantante Me botou no chão Aquele almoço Monteu meu pescoço Parece mentira Aquele mês Foi um beijo de vampira Levei o trote Fiquei sem saber O seu telefone Seu nome agora Vampira, cadê você? De hora, turma Muita perdoa Joga, joga, joga Morteu, morteu Fase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone Seu nome agora Vampira, cadê você? Oh, meu Morteu, morteu Fase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone Seu nome agora Vampira Vampira, cadê você? Se vai, tira Esse pé do chão Você tá no galo Da madrugada Meu Aquele mês Foi um beijo de vampira Cadê a galera Quem tá atuando O pintor aí Vem comigo assim Tá de parabéns, viu? Oh, oh, oh Bicho maluco, beleza Diz, diz Oh, oh, oh Bicho maluco, beleza Mais uma, mais uma Oh, oh, oh Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Toma a ruda um prago Oi, 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 oi Seu estandarte tão raro Mas já criou Usando tintas e cores Do imaginário Ai, quantas dores Causasse ao teu Caçador O, oi, 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 oi Bicho maluco, beleza O, oi, oi, oi Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Toma a ruda um prago Oi, 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 oi Seu estandarte tão raro Faz já criou Usando tintas e cores Do imaginário Ai, quantas dores Causasse ao teu Caçador Perdeu o mistério Que o charme Deu Só quis o lado É isso o terror Da família Não tens compaixão Enquanto as camas Deitasses assim Por acaso A galera do camarote Bota a mãozinha lá em cima Tira o pé do chão Oh, oi, oi, oi Bicho tá no cu dele Diz, diz, diz Oh, oi, oi, oi Bicho maluco, beleza Coisa linda, meu irmão Parabéns, hein, rainha Cheio do coração Salgada, madrugada César, Samérico Que me duma nida e brasileiro Falou, mamãe Digreza Oh, oi, oi Bicho maluco, beleza Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Pode ser mais alto Seu estandarte tão raro Usando tintas e cores O imagina Ai, quantas dores Causasse a teu caçador Quando o mistério do céu E o teu sorriso lar És o terror da família Não tens compaixão Enquanto as camadas Deidassem assim por acaso Só quem tá feliz Levante a mão e tira esse pé do chão Bicho maluco, beleza Oh, oh, oh Bicho maluco, beleza Oh, oh, oh Galo da madrugada Ações da América e Piton Aqui no Brasil Show! Salve, ramalho, guitarra Agora a terra vai tremer Eu, Piton e você Se joga, se joga, se joga Se joga, sai de chão Viu? E aí, gente? Vamos cantar e saltar nosso carnaval Cante aí, cante aí, cante aí Quantos não fez, era um inferno Outros verão Outros caíndos secos Só o caminho Cheio de cabeça A ponta do céu Com a folha do não me toque o medo Dessa solidão batida Vermelho, meu companheiro Desgata com o cantador E desembarca do galo Porque o galo Soga a bolsinha pra cima E aí, gente? É quando o vento se acorde a cabineira Com a trança toda vermelha Vermelha, o moço é pra quê? Procurando por vocês! É quando o vento se acorde a cabineira Com a trança toda vermelha Vermelha, o moço é pra quê? Eu, Piton e você Jogue a mãozinha e bate-coce Se joga, se joga Canta galo aí! Danilo Cabral Canta galo aí! Vem! Quanto só que eu venho Canta galo aí! Canta galo aí! Canta galo aí! Mas quantos alimentos amam lá Essas mulheres lindas! Quantos homens querem um inverno Outros verão Todos caindo cedo Só o nome de amor Canta galo aí! 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 Não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro desataca! Camarote, canta galo! Agora vai cantar! Canta galo aí! Danilo Cabral! Sai do chão! Joga, soca! É quando o vento se acorde a cabineira Com a trança toda vermelha Vermelha, o moço é pra quê? Procurando por vocês! É quando o vento se acorde a cabineira É quando o vento se acorde a cabineira O moço é pra reia Procurando por vocês! Vem! 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 Quando estrela brilhar Eu te vi a canção da Góia beira Olha a brisa no mato O cometa da guitarra baiana Vi nas flores da cala Obrigada, meu gente! Sensi, batuária, gris e batutas Conta, galo, vai, conta aí Sogue a mãozinha e curte aí Sem relevo de alina Pro galo da madrugada E tenha fé Oi, gente Mas o eco É uma alergia Sem relevo Obrigada, Vicente, pela carinha Vambora do MAP, tu Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Isso é o acesso da América Quando estrela brilhar Um galope acordar na beira Tentinho e arrecadinho da cor e a beira Manda brisa numa doura O cometa da guitarra vai andar E nas cores da calda do papel A voz do povo é a voz de Deus Só vocês Tinha fé Tinha fé Tinha fé no azul que tá no freio Tinha fé no azul que tá no freio O freio é de Pernambuco Um cavalo mampepe sem relevo Galope de alina pra Bahia O cheiro, polícia, blindar e bombeiros Bom trabalho pra vocês Bom trabalho, tá? Bom trabalho, tá? Cabalo mampepe sem relevo No calor de alina pra Bahia Sai do chão Se joga, meu irmão Com a abertura vão me jogar Trave do colo aí, menino Eu quero Me dei a mão com você, eu sou teu guia Eu sou teu palhaço Com o calor dessa folia Escancarando a noite Rompendo a multidão Faz cantor na praça Fazendo fumaça, o herói Me dei a mão com você, eu sou teu guia Eu sou teu palhaço Com o calor dessa folia Escancarando a noite Rompendo a multidão Faz cantor na praça Vem viver essa alegria Deixa o frevo te acender Deixa a noite Deixa tudo acontecer Vem, bora, meu povo Sou a Santa América Conflito, mania de brasileiro Por carnaval Me dei a mão com você, eu sou teu guia Eu sou teu palhaço Com o calor dessa folia Escancarando a noite Rompendo a multidão Faz cantor na praça Faz cantor na praça Fazendo fumaça, o herói Me dei a mão com você, eu sou teu guia Deixa o frevo te acender Deixa a noite Entrar no dia Deixa tudo acontecer Agora você curte o galo da madrugada E se você vai botando a mãozinha lá em cima Levantando a multidão E cantando Escancarando a noite Rompendo a multidão Faz cantor na praça Fazendo fumaça, o herói Me dei a mão com você, eu sou teu guia Teu riso, teu palhaço Calor dessa folia Escancarando a noite Rompendo a multidão Faz cantor na praça Dá-lhe, meu mar Deixa a noite Deixa a pintura E envolver Fazenda fumaça, o herói Chega Oh, 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 saudade Saudade, tão grande Saudade que sinto no Minas Fazendo fumaça, o março Fazendo fumaça, a chuva Branca de lá Batire de bumbum, chão maraca de suzenta arraba Chegando à cidade, cansando do seu estandarte no ar Oh, 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 saudade de cantar de saudade Saudade que o seu mundo está no ar Saudade que o seu mundo está no ar A cidade que o seu mundo está no ar A cidade que o seu mundo está no ar A cidade que o seu mundo está no ar Quem adianta o seu recife está longe A saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu vejo uma frita, cebola, bombaço Arranco, batia, as colas, desistam perto de mim Parece que eu vejo uma frita, cebola, bombaço A luta, dia, bola, a receita, a perda de mim Ai, que saudade tem no meu recife Da minha gente que vive bem lá Quando eu pensava, chorava, falava, vizinha, bombaço Marcava a viagem, mas alguém sorria, cia Vou embora, vou embora, vou embora pra lá Vou embora, vou embora, vou embora pra lá Ai, que saudade tem no meu recife Da minha gente que vive como lá Quando eu pensava, chorava, falava, do dia, bombaço Na sua vergonha, só não regula, não regula, não regula Eu me sentia Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora pra lá Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora pra lá Mas tem que ser depressa, tem que ser pra já Eu quero cinema, hora, o que ficou por lá Vou ver na cor, dó, vim ver a crise e ver a dor Vou ver se for possível, meu amor Sou Recife, com orgulho e com saudade Sou do Recife, com vontade de chorar O rio passa, levando a gás e o álcool E não passa essa vontade de voltar Sou do Recife, com orgulho e com saudade Sou do Recife, com vontade de chorar O rio passa, levando a gás e o álcool E não passa essa vontade de voltar Recife, com orgulho e com chambá Pra viviço, para essa hora, o que é que são E três de rosa, em que o reinado reinarão Assim se o limão de um cartão Uma antiga harmonia Camisagem e a saudade de um leão São lembranças, noite e dia A banda da América toca essa introdução Digo perdendo o céu, meu povo Quem tá feliz bota a mãozinha lá no céu Bate na palminha da mão Tchau, 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 tchau Simbora, meu velho Eu tô no carro da madrugada Chama, mãe Simbora, minha gente virá Existe no céu, não quero ver Venderam ter ele Oh! Ao som do carinho de novo O povo vai clamar com toda a dor O inefante exata-lo a sua tradição E também seu exendor Além desse meu grito O desfiado em meu louvor Anticonferta e serpentina Venho te oferecer Mãozinha lá no céu e conta a voz que eu quero ouvir Essa canção Teus corpinhas O teu sol, o teu mar Faz lembrar meu coração De amor a sonhar Em uma vida sem mal Salve o teu carnaval É pra você Ver teu sono no sabato Meu ré Ao som dos claríssimos O inefante exaltando suas tradições E também seu exendor Anticonferta e serpentina O desfiado em teu louvor Em que confesso e serpentina Venho te oferecer Lá em cima do céu Lá em cima do céu Teus corpinhas O teu sol, o teu mar Faz lembrar meu coração De amor a sonhar Em uma vida sem igual Salve o teu carnaval Fazer o teu carnaval Pernambuco e cegado da madrugada Gilberto Baiano, meu amigo do peito Gilberto Baiano, meu amigo do peito Em cima ou embaixo, ele abraça meu dedo Em cima ou embaixo, ele abraça meu dedo No ano passado, seu frevo canção Saurou os estados na federação Logicamente é claro, nem toda a galera Sacou o pecado do entrevistado Cantar o baiano do interior Toca a lenha no fogo, eu acendo a rogueira Eu páscaro o pão, o circo todo incendia O balde é global, no dia de sete O boi deitado leva, no fogo incendia E com peço de capimó, se bora ver Eu quero ver, queimar, 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 queimar Quero ver, daqui a pouco pega fogo do salão Quero ver, daqui a pouco pega fogo do salão Paz é o tema Paz é o tema Paz é o tema Gilberto Baiano Gilberto Baiano, meu amigo do peito Em cima ou embaixo, ele abraça meu dedo Em cima ou embaixo, ele abraça meu dedo No ano passado, seu frevo canção Saurou os estados na federação Lógico que é claro Nem toda a galera Sacou o recado Do entrevistado Cantado, raio do do interior Bota a lenha no fogo Eu acendo a fogueira Eu páscaro o pão, o circo todo incendia Viva a aldeia global No dia de sete O boi deitado leva, no mundo todo incendia E no verso de capimó, se bora minha gente Eu quero ver Eu quero ver, daqui a pouco pega fogo do salão Eu quero ver, daqui a pouco pega fogo do salão Se bora tomar pitú, meu irmão Chega! Vambora, turma do pitú e assim, gente! Olha que eu tô no galo da madrugada Olha que eu conheço essa cara Vem comigo, tome a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu diário também quer ser atriz Vem comigo, tome a chave do meu coração Vem comigo, tome a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu diário também quer ser atriz Deixa eu sair O seu corpo me lança, me beija Agora joga a mão assim! O sol raiou, tô por conta da faça Transcendência O sol raiou Pra me ser a farinha Força é o dia Eu pinto o pitú, meu filho Frio e bandas da América No galo da madrugada Vambora, vem! Galera, o camarote, o cheiro, viu? Olha que eu conheço essa cara O seu diário também quer ser atriz Vem comigo, tome a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu diário também quer ser Deixa eu sair no seu bloco Me lança, me beija Levante a mão! O sol raiou Tô por conta da faça Trouxe energia O sol raiou Pra me ser a farinha Hoje é o dia Pegue a pintura Levante pro céu! Vambora, frema, gente! Oh, ei, oh, ei, oh! Obrigado pelo carinho do gente! Bom carnaval pra vocês! Vem! Essa é a alegria do coração! Isso é Asas da América, meu irmão! Oferecimento Pinto! Maniás de Brasileiro! Na onde está tua está tua O nosso amor se completa E aí, gente! E aí, gente! Lá só o amor lhe prometo Toda noite, todo dia Meu preto e meu Com a pintura, a gente pede paz! Joga a mão e vá! Paz, tô querendo, é paz Tô querendo, é paz Esquecer a mágoa Oh, que calor que faz Que calor que faz Que calor que faz Tô querendo água Paz, tô querendo, é paz Tô querendo, é paz Esquecer a mágoa Oh, que calor que faz Que calor que faz Tô querendo água Água, água Pra matar a gente Dessa multidão Água, água, água Pra lavar a alma E o meu Levanta a mão! Lá onde está tua estatua E o monumento está vivo Tudo tem sempre motivo De festa Lá só o amor lhe prometo Toda noite, todo dia Meu preto e meu É pra vocês! Joga o chão! Paz, tô querendo, é paz Tô querendo, é mais Esquecer a mágoa Oh, que calor que faz Que calor que faz Tô querendo, é paz Mas, tô querendo, é paz Tô querendo, é mais Esquecer as mágoas Oh, que calor que faz Que calor que faz Tô querendo, é água Água, água Pra lavar Dessa multidão Água, água, água Pra matar a alma e o meu coração Água, água, água Pra matar a sede dessa multidão Água, água, água Pra matar a alma e o meu coração Joga a mãozinha, meu filho E sai o galo da madrugada tremendo duro A Cesta América, oferecimento Pitu Pitu, Pitu, Pitu Vem, vem Agora rasga o frango, menino Da manga rosa eu quero o gosto sumo Melo maduro, sapo de joar Já botecava seu olhar caturno Peso travoso, alô, vou buscar pra você Pele macia, a carne de cachorro Saliva, tos, doce, mel, mel, juro Lita, morena, fruta, divesteporana Caldo de canacayana Vou te desfrutar Cheiro especial de todo mundo do asas A galera vai cantar Morena, tome cana Que a cerveja aumentou Me dá uma pintuzinha Que a cerveja aumentou E a pintu é bom demais Sai do chão, gira, gira, gira E aí, gente? Obrigado pelo carinho E aí? Da manga rosa eu quero o gosto Já vou te calma seu olhar da flor Peso travoso e um boca chá Pele macia Saliva doce, doce, mel, mel, juro, sim Linda bone na fruta, divesteporana Alô, vou buscar e pinto sempre Linda bone na fruta, divesteporana Caldo de canacayana Rasgou Morena, tome cana Eu quero o teu sabor Me dá uma pintuzinha Que a cerveja acabou Eu só quero um pintu Joga a mão Isso é pintu, meu filho E tu, minhas asas Pra vocês Obrigada Salve, Ramalho Obrigado pelo carinho Tudo a busca Você tá no nosso coração, meu velho Cheiro Salve, Ramalho Galera do camarote Aí, ó Tô ligado que tem pintu aí, meu filho Até amanhã de manhã Morena, tome cana Eu quero Solta a voz Morena Diz Oi, 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 oi Obrigada, gente Vale o carinho, viu Trio e bandasas Da velhinha pra vocês E fome as asas Vamos parar Tumar pintu E fica legal Eu fui à praia do Xanga Pra ver a silenta E o seu ciranda O mar estava tão belo E o peixe amarelo Eu vi Não era Era imanxá Descendo a seda Lá no meio do mar Não era peixe amarelo É imanxá Descendo a seda No meio do mar É pra rasgar Isso é a Seda América, menino Galera do camarote Olha aí, ó Conheça aí, conheça aí Eu fui à praia do Xanga Uma galera do camarote Sempre, sempre com asas É um hiding somewhere É o povo Não era peixe amarelo Não era peixe amarelo Era imanxá Dança na seda No meio do mar Não era peixe amarelo Não era peixe amarelo É ver bandasimas Aí nastop Lá no meio do mar Lá no meio do mar Galo da madrugada, menino Menino Trio e bandasasTO na América pra vocês Trazendo pintu Sempre pintu Vê Parará, 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 parará Ketika Eu vou esse amor pra rua Não é privilégio, foguete já tem Eu quero ver se o carnaval de rua Te come nos amostões, falam que vai bem Eu quero ver se tem troça com história Como em Holinda que tem a cerola Mas se tiver pra mim vai ser legal, passarei lá na lua todo carnaval Mas se tiver pra mim vai ser legal, passarei lá na lua todo carnaval Simbora, meu irmão! Isso é Recife, isso é um barulhão, é um madrugado, vai! Eu vou esse ano pra lua, não é pra milagre o flu que a gente já tem Eu quero ver se o carnaval de rua te falou que sabe o som, falou que vai bem Eu quero ver se tem troça com história, como em Olinda e tem acerola Mas se tiver pra mim vai ser legal, passarei lá na lua todo carnaval Mas se tiver pra mim vai ser legal, passarei lá na lua todo carnaval Salve Ramalho na guitarra, isso é um acelso América Pitu Mania de Brasileiro com você, irmã! Eu quero ver se tem troça com história, como em Olinda e tem acerola Mas se tiver pra mim vai ser legal, passarei lá na lua todo carnaval Mas se tiver pra mim vai ser legal, passarei lá na lua todo carnaval Simbora, minha gente ali! Tira o pé do chão, roda a mãozinha lá no céu, no céu, no céu! Paralá, 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 eu... Subtitulado por Jnkoil